A CIDADE NO BRASIL As coisinhas do chapéu saíram Oh Oh Vai mostrar a minha identidade secreta Exatamente, é o super-hírói mas caralho Mostra a cara, Veno, mostra a cara E eu estou mostrando então a minha cara Olha a minha cara aí, vou tapar ela, ó Veno, não chego muito perto Será que estamos a torturar com a pena Larga-me Ok Pronto, acho que vamos continuar, não é Veno Ainda temos cópia Daqui de cima temos uma visão Uma visão privilegiada Exato, e dá pra ver muitos baús E queria agradecer ao pessoal Que Exato, veio dizer Quanto a família, né? Exatamente, agora Venom é o Venom Auditore E eu sou o Frumonas Auditore Acho que fica bom assim, o que é que acha? O que é que achas Venom? Acho bem, gosto Fica assim Assim não me confundo Assim já não me confundo com Ez e o Extreme Fica mais fácil E não me cortas a cabeça também É bom É então Queres encalma o primeiro, Veno? Vamos a ter tantos aqui Eu acho que vou tentar saltar daqui para ali O que é que achas? Força Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Vai morrer, vai Não mais conseguiu saltar daí Consegui, consegui A vivo Ui, maldito E tem a tua pena A tua pena que faz com as coisas até a morte Glimch Hoe lionei Opa, está ali outro Vamos tentar saltar Exato Olá Outra pena Outra pena E agora? Como é que eu volto? Agora.. Agora pulo de novo, está? Não não da A ha 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 Eu usei estado por aqui É assim, esteu brédico de feto Havia outra É por aqui Onde que... Nao... Eu desci Aqui. Ah, peraí. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Peguei, peguei, peguei. Tenta subir aqui. Com as tuas habilidades de aranha, de aranhisso. Aranhisso? Vai lá, cabeça de T. Opa, não me insulto, velho. Cabeçudo. Cabeça de T é bom. É o... O homem era aí na cabeça de T. Ah, sim, sim. Tá bom. Não. Eu conseguiste? Ah, ok. Eu consegui. Eu usei minha habilidade de teia, porra. Oi? Usa teia, filhão. Nossa, jogou a pena no buraco, velho. Leia. O que você está a dizer? Almedes, quanto custa, talvez? 500 dólares? Hum, o que é que custa 500 dólares? 500 dólares? Vamos lá ver. Tem aqui a tua pena. 500 dólares. Tô curioso. Estás a olhar para onde? Não toquem nos meus cannabis. Oh, velho. Eu já peguei ali um para mim. Tu gostas disso? Hummm. Ele tem uma plantação de cannabis. É completamente medicinal, cannabis medicinais. Atenção. Nada de ilegal. Exatamente. É para fins medicinais. Exatamente. Eu vou levá-las todas. Tô... Tô doente. Azul azul. Nossa. Hummm. Para quem não sabe que é cannabis, pesquisa aí. A gente não usa disso. Só que está escrito aqui no jogo. Exatamente. Agora, Fenn, vamos para o outro ponto azul. O que falta? É. Temos que acabar isso. Está ali, Venom. O último ponto azul. Ah. Opa. Dá aquela... Com um teto em diamante, não é? Eu vou fazer a Fennam Auditória. Vou saltar de telhado em telhado. Vais aí por cima? Tã, 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 tã. Olha! Descobri uma... Uma... Um baú secreto. Com uma pena. Mais uma. Opa. E agora? Por aqui? O Fennam é pró nos costaldos, pessoal. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu fui feito para mapas de parkour, Venom. Acho eu. Parece que sim Opa, temos aqui Outra pena Outra pena para o Venom Olha, não queres já ir Coltando aquele outro baú ali e pegá-lo? É, podemos ir Será que conseguimos saltar? Mas agora como é que é? Pois? Não consegui ir É, realmente dá para soltar É complicado, mas dá mesmo No limite Pois? Muito bom esse mapa É, temos aqui outra pena Outra pena para o Venom As penas são do Venom Eu não quero que ele me Passa cócegas até à morte Tu adora ser torturado Fiquei traumatizado Já vou fugir do Venom Já não me meto com ele Estás aí Venom? Onde é que estás? Estás aqui no chão Opa, eu estou aqui Onde é que há nos? Onde é que há nos? Ah, estás dentro do galpão? Exatamente Ah, ok Oi, tem aqui pistons Espera aqui Opa Temos aqui coisa Será que podemos levar isto? Será que isto é Cadáver? Isso é uva? Isso é uva Isso não é uva Isso não é uva É capaz, é capaz Vem cá ver isso Isso é uva, olha Chega pertinho São as vinhas São as vinhas Gosto Isso é uva Tu gosta do que é feito dela Do vinho Não gosto de nada Eu gosto de duvem É bom O que temos aqui? Não pessoal Eu não gosto é do vinho Eu só gosto de duvem Não sou Alcoólico pessoal Não pensem coisas mais de mim Atenção Olha Fé, não tem aqui uma alavanca Será que é para ativar agora ou depois? Olha ali Será que vamos morrer Só ativarmos esta alavanca? Nada como tentar, não é Venom? Não sei, será que... Ai, aqui Muito mais fácil, Venom É só pela água É mais fácil Pois é, porta-caminho Ah Fizemos um bocado de batota às filmes Ninguém Não, não fizemos nada Não é? Não São caminhos secretos No jogo tem isso É, nós fomos de volta a isso Não é? E o Ex e o Auditorio Podemos fazer coisas dessas Não Agora eu sou o Venom Não é o Auditorio Ah Só para contrariar O Venom É, só porque eu me... Sempre que ele diz alguma coisa eu digo É, sempre que ele diz alguma coisa eu digo o contrário Só para ele ficar triste Que aí? Que aí? Caíste? Agora liga lá Alavanca sozinho Vês? Isso é mesmo do jogo É Olha aqui para mim, Venom Tcharam Boa Cadê os guardas, Venom? Era engraçado Era engraçado Venom, isso vai ser impossível Não Não dá Não dá Olha aqui Essa escada aqui Essa escada aqui Como é que a pessoa sai daqui, meu? Ui, vai ser complicado Ai É que vai ser impossível Nada impossível para os Auditorio e Venom Os Auditorio e conseguem Ai, os Auditorio e conseguem Ai, os Auditorio e são Prova nos saltos Não Mas depois não consegue fazer um salto simples, não Não? Eu caí outra vez Hum Isso é um problema Ok, vá Vamos lá Concentração Você consegue, Xano? Visão da águia E agora? Isto aqui é que complica tudo Fazer ver tudo azul? Ah, já consegui Consegui Não, eu tava fazendo TP e Venom Não, eu tava fazendo TP e Venom Não, eu tava fazendo TP e Venom Ó Ai 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 Opa Isto é impossível Pessoal, me desculpa Eu sou muito ruim em saltos, galera Tu queres fazer TP e Venom? Não, tu vais ter que pular isso Eu que Tu me tá dizendo a mania que é bom Ah, porque aí Isto, também eu vou fazer TP aqui pra cima Só Hum, isso Onde é que tá isso? 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 É, aperto shift, não sei Sim TP, alta aí Não é preciso, já tô aqui, já tô aqui Afinal, não é preciso Hum Ok Eu vou conseguir Não, agora já tive E aqui E aqui Que é outra vez Preparar o TP, velho É muito difícil, muito difícil É muito complicado Muito, muito difícil mesmo Até pelos auditores, é muito complicado É muito complicado Benham, um X-Rain Oh, o Kair X-Rain Opa Conseguimos, somos bons E depois falas mal de mim ainda Depois ainda falas que eu sou ruim São habilidades de aranhice, portanto acho que Toda a gente compreendo, não é? Compreendo Aranhice Agora eu vou subir lá em cima sem Estar minhas teias Boa venda Vê ser mesmo aqui, pronto Exatamente Eu já tô cá em cima E temos o quinto diamante, faltam quatro Opa É pra explodir? Eu vou aparecer meu voado É pra queimar? Ai Não tem Não tem Não tem nada Será que vamos fazer um orgulho da águia e falar o que? Não, aqui é popular Mas tem aqui alguma coisa ventilar? Pois era o que eu tava a ver, mas acho que não Não? Hum Agora só falta então, pro próximo episódio, as tumbas Exatamente Se é parte final acho eu já Exatamente É É Então, fica pro próximo episódio Exatamente Fica aqui ao pé de mim, Veno então Será que vai ter lá esqueletos? Não, eu acho que não Acho que Nós vamos deixar isso em piso, não é melhor não Fica bem pertinho É assim pessoal, a família Altair despede-se A auditória Peço despede-se A família auditória Exatamente Quero pedir novamente pessoal, se gostarem do vídeo cliquem em gostei Se gostarem bastante favoritem, porque isso tem ajudado bastante o canal E eu aprecio bastante o vosso apoio mesmo Quer dizer qualquer coisa, Veno? Muito mesmo Obrigado por assistirem E a próxima E aguardem os nossos próximos saltos Mais saltos do feno, né? Porque eu uso uma habilidade de teia Exatamente É uma habilidade durinha E isso portanto é completamente normal Espero que tenham gostado pessoal Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau